Fala, meus amores! Olha quem está aqui novamente atacando porque aprendi com o meu irmão a perturbar minha mãe quando ela estiver estressada. Ô, mãe! Ô, mãe! Não, a mãe não escuta. Ô, mãe! A mãe não escuta. Não escuta. Mamãe, que embora. É, gente. Gente, eu apanhei meu irmão apanhou o Matheus apanhou a Thalia não tanto. Não tanto. O Matheus apanhou bastante. Aprendeu. Thalia apanhou e aprendeu. Muito, mas apanhou. Mas eu e o Matheus foram os que mais apanhamos. Apanhamos bastante, entendeu? E aprendemos. O que é cheiro de murrinha. E agora, qualquer cheiro... Eu quero saber o que minha mãe está fazendo. Porque minha mãe... se ele é essa forma que o Senhor tem que ensinar ele... Se ele sai, é que o amor tem que ensinar isso. Amém? Minha mãe. Minha mãe. O que você quer? Minha mãe ensinando. Minha mãe gosta de ensinar. Minha mãe gosta de ensinar. Ensinar o prato. Eu estou falando aqui que eu e o Matheus apanhamos. Eu estou mais conversando, Jéssica. O que você quer? Aqui, mãe. Dá um oi para o vídeo aqui. Uma hora dessas... Dá um oi para o vídeo, mãe. Oi. Dá bom dia. Boa tarde. Boa noite. Quem sabe que horas a pessoa vai ver. O que você quer? Estou aqui falando que eu apanhei muito. O Matheus apanhou bastante. O Matheus apanhou portanto foi embora. Mas voltou. Voltou. Não é um menino revoltado. Mas meu irmão voltou. Mas aprendeu. Aí estou falando aqui do cheiro da moinha, entendeu? Que a senhora batia, esfregava a roupa. Mas aprendeu. Mas esfregava mesmo. A pessoa lava a roupa. A roupa seca dura no varal. Entendeu? E a pessoa não tem fato para sentir quando a roupa está fedorenta. Porque aqui eles acham assim. Passou um... Botou um confortinho. Um cheirinho na roupa. A roupa está lavada. A roupa se esfrega. Eu esfreguei muita roupa na cara delas. Ah, eu esfreguei mesmo. E do Matheus? Até senti. O Matheus apanhou com calçadinhos. O Matheus apanhou para aprender. Mas a gente aprendemos. Tenho consciência pesada, não. A gente teve a nossa ira. O Matheus teve os seus revoltos no momento. Eu tive a criada, a minha ira. A Thalia também. E assim os filhos de Jéssica, Matheus e Thalia seguem a vida. Mas aprenderam. Doer, bater, dói e chora. A gente fica com raiva. Mas aprende. Mas a gente aprende. Olha o que eu estou falando. Avisa que aprende. A gente aprende, meu Deus do céu, mãe. Caçar murrinha com o nariz. Aprende. Aprende, a gente aprende. Eu aprendi. Eu aprendi. Ter nariz para sentir só coisa cheirosa é fácil. Quero ver ter nariz para sentir coisa fedendo. Tem que saber onde está a murrinha. Abre a geladeira aqui, ó. Ó, vê a murrinha na geladeira. Vê a murrinha. Amém. Amém. O vídeo foi para dizer que eu aprendi. O meu irmão aprendeu. A Thalia também. Teve o nosso revolte? Teve o nosso revolte. Mas a gente aprendeu. Todo jovem tem o seu revolte no momento. Todo jovem. Vai aparecer um bocado de jovem falando. Dona Gisele, eu também me revolto. Você quer comer? Comer até o mundo acabar, né? Vigia, hein? A radassa. Vigia, porque o mundo não é comer toda hora, toda hora não. Toda hora quer, toda hora quer. Ê. Dá tchau. A galera vai escolher chocolate. Dá tchau aqui, mãe. Come o que Deus está dando. Come o que Deus está dando. Amém. Come. Dá tchau, mãe. Acaba com isso daí, dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Beijo, gente. Tchau, meus fãs. Ó, Jesus ama vocês, tá? Ó, Matheus está lá. Matheus está lá no Iate. Reality. No Iate. Reality. O povo está entendendo. Matheus está lá na Ricó. Ricó. Vá, carinha, corrigindo. Me respeita, menina. Me dá igual o Matheus. Me respeita. Me respeita. Se o Matheus estivesse aqui. Me respeita. Vai, mãe. Termina, mãe. Não quero falar mais, não. Gente. Não quero falar mais, não. Vai, senta. Beijo.